Olá pessoal, sou o Thiago Pettini, DrApple.com.br e nesse vídeo eu vou te ensinar algumas formas da gente movimentar arquivos dentro do Mac utilizando o Finder, nosso gerenciador de arquivos. Então eu estou com o meu Finder aberto, estou na minha pasta Home Folder, a pasta do usuário e dentro dessa pasta do usuário tem um PDF aqui, o PDF do meu site, para a gente utilizar como exemplo. Então vamos supor que eu queira movimentar ele de lugar, colocar ele em uma outra pasta dentro do meu computador. Eu tenho uma forma que pouca gente conhece, que é com o arquivo aberto. Então eu vou clicar duas vezes no documento, ele vai abrir o pré-visualização. Deixa eu diminuir um pouquinho a tela aqui para vocês enxergarem melhor. Pronto. Com o meu arquivo aberto, nos programas da Apple e alguns programas de third party, de desenvolvedores externos, a gente tem essa opção aqui que é muito legal. Lá na barra de título eu tenho o título do arquivo, o nome do arquivo, e na hora que eu passo o meu mouse em cima do nome, ele aparece o ícone do arquivo e essa setinha aqui na lateral. Eu clicando na setinha ou em cima do nome do documento, ele me aparece essa janela com algumas opções. A primeira é eu mudar o nome, eu renomear esse arquivo, inclusive com ele aberto, o que é muito legal. Eu posso trocar o nome aqui na hora. Eu posso colocar etiquetas. Quem já fez o curso aí do macOS que eu tenho disponível aí no site, já aprendeu a lidar com as etiquetas. E aqui embaixo eu tenho o onde. Ele mostra onde está salvo esse documento e nessa opção, nesse menuzinho drop-down, eu posso trocar. Eu tenho todas essas opções aqui de favoritos, biblioteca do iCloud, locais recentes, que eu posso trocar o lugar, escolher a pastinha aqui. Se a pastinha que eu desejo não está nessa listagem rápida, eu vou no outro lá embaixo, ele me abre o navegador do Finder novamente e aqui eu vou navegar até escolher a pasta que eu quero. Vamos supor aqui que eu queira colocar dentro de imagens, dentro de pics e dentro de sites. Pronto, selecionei o lugar onde eu quero, está escrito sites aqui em cima, eu vou apertar o Enter no teclado ou clicar no botão mover. Pronto, ele já moveu. Se eu fechar esse documento aqui, ele sumiu da minha pasta Home Folder, está lá em imagens, pics, sites. Pronto, o documento está lá. Geralmente, quando eu faço essa movimentação através do documento aberto, eu não tenho a opção de desfazer, o famoso comando Z. Se eu for lá no editar, por exemplo, o desfazer está desabilitado. Então, se eu quiser trazer isso de volta para o lugar onde eu estava, eu tenho que usar um outro método. O outro método que eu posso utilizar, por exemplo, é clicar com o botão secundário ou botão direito em cima desse documento e ir na opção de copiar. Então, eu posso vir por aqui, copiar por aqui. Posso também utilizar o botão da ação do Finder, clicar na bolinha com os três pontinhos e ir no copiar. Ou então, com o meu documento, o meu arquivo selecionado, eu vou lá no menu editar e eu vou na opção também de copiar aqui. Ou então, eu posso até utilizar o teclado, comandc, como o pessoal está acostumado. Então, uma vez que eu copio ele aqui, eu vou apertar comandc no meu teclado, copiei. Aí eu vou no lugar onde eu quero, aqui na minha pasta Pitini, por exemplo. Lá em cima está escrito Pitini, beleza, estou no lugar certo. Eu vou colar comandv, colei. Só que preste atenção, pessoal. Eu vou entrar em imagens, vou entrar em pics, vou entrar em sites. Ele duplicou, está vendo? O documento continua na pasta sites e foi feita uma duplicata na minha pasta do usuário. Se eu não quero fazer isso, se eu quero movimentar, eu tenho um outro comando, eu vou desfazer aqui, vou apertar comandc para desfazer essa cópia, essa duplicata, né? Então, para poder fazer isso, eu vou copiar normal aqui, comandc, e na hora de colar, eu vou clicar com o botão secundário aqui para mostrar para vocês. Eu tenho a opção de colar o item, mas se eu segurar o Option no meu teclado, olha só, mover item até aqui. Então, o colar item virou mover item até aqui. Se eu continuar segurando o meu Option e clicar nessa opção aqui, pronto, ele movimentou. Ele tirou do lugar onde ele estava, que é lá na pasta sites, olha lá, tirou daqui e trouxe para o lugar onde eu quero, tá bom? Eu posso também fazer isso pelo teclado, obviamente. Eu já fiz um vídeo contando esse segredinho, né? Então, eu vou copiar aqui. Vamos lá, dentro da pasta imagens para ser mais rápido. Option, Command, V. Pronto, ele movimentou. Tirou do lugar de origem e colocou no lugar de destino. Legal? Então, pelo teclado ou pelo botão direito, botão secundário do mouse, a gente também consegue fazer essas movimentações de uma forma super rápida no Mac. E a terceira e última que eu vou ensinar para vocês hoje aqui é utilizando o drag and drop, que é o clicar e arrastar no nosso mouse ou no nosso trackpad aí. Você está desperdiçando seu iPhone, iPad e Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em drapple.com.br. Pouca gente sabe utilizar bem o trackpad, porque tem alguns segredinhos. Tem muita gente que se embanana na hora de movimentar. Então, vamos lá. Eu vou mostrar aqui como é que eu uso o meu trackpad. A gente está com o trackpad solto aqui para poder mostrar para vocês. E a gente sabe que toda a área do trackpad serve como clique. Ou para tocar, para clicar, né? Eu dou só um toquezinho e ele clica. Ou então para pressionar. Na hora que eu pressiono o botão físico no meu trackpad, ele também clica. Para eu poder segurar um objeto, para poder arrastá-lo de lugar, eu tenho que usar o botão físico. Eu tenho que pressionar o trackpad. O que muita gente acaba fazendo? Utiliza um dedo só. Pressiona e vai arrastando o documento. Só que chega uma hora que acaba o trackpad e você não sabe o que fazer. E aí você acaba soltando o documento num lugar errado. Então, qual que é a dica? Deixa eu soltar aqui para voltar. Qual que é a dica? É você usar dois dedos, tá, pessoal? Utilize o polegar para pressionar e o indicador para movimentar. Então eu vou levar o meu mouse em cima do meu arquivo que eu quero movimentar ou do meu objeto que eu quero movimentar. Com o polegar, eu vou pressionar em qualquer área do meu trackpad. Eu vou apertar e segurar. E o meu indicador fica livre para eu poder movimentar o meu arquivo para onde eu quiser. Olha lá, eu posso movimentar. Eu tiro o indicador e puxo mais um pouquinho. Tiro e puxo mais um pouquinho. Aí ele fica infinito, tá vendo? Eu posso movimentar por toda a área da minha janela sem me preocupar. Na hora que eu chego no lugar onde eu quero, que é por exemplo aqui na pasta Pitini, e eu soltar o polegar, aí sim ele faz a movimentação. Ele tira do lugar de origem e arrasta para o lugar de destino. Então enquanto eu não soltar o meu polegar, eu vou pressionar de novo aqui, pressionei. Enquanto eu não soltar o meu polegar, ele fica fixo. Eu estou agarrando aquele objeto. E aí eu posso, por exemplo, o que é muito legal, é arrastar em cima de uma pasta e ficar segurando e ele vai abrir a pasta. Aí eu vou lá em cima do Pix, seguro, ele abre o Pix. Vou em cima do Sites, seguro e ele abre o Sites. Se eu soltar aqui ou nessa coluna, porque eu estou na visualização de coluna, ele vai fazer a movimentação. Lembra, pessoal, que é a ponta da seta que indica para o computador aonde você quer apontar. Então não adianta eu levar o meu documento em cima do Library aqui, ou em cima do Pix, que ele não vai entender. É a pontinha da minha seta que tem que estar em cima do nome da pasta ou em cima do ícone da pasta. Aí sim ele vai entender que é lá que eu quero colocar. Sempre a ponta da seta preta. Soltei, pronto, ele fez a movimentação. Então dessa forma, pessoal, você usa um dedo, uma mão só e dois dedos para poder fazer a movimentação. Ah, Thiago, é muito difícil para mim utilizar os dois dedos, eu estou tendo dificuldade. Usa as duas mãos, não tem problema. Com o indicador de uma mão você pressiona, vou pressionar aqui, opa, peraí, só selecionar de novo. Com o dedo da mão esquerda você pressiona e com o indicador da mão direita você fica livre para movimentar para onde você quiser. Para lá, para cá, não tem problema. Enquanto eu não soltar esse dedo daqui, ele não larga o meu documento. Então eu vou levar de novo para cima do pitini, vou soltar agora o indicador aqui, pronto, ele fez a movimentação. É óbvio que se você puder utilizar uma mão só, a outra mão fica livre para utilizar o teclado, atalhos de teclado. Então com o tempo você pode ir treinando, usar o polegar para segurar e o indicador para movimentar. Isso serve também para movimentar a janela, por exemplo. Eu levo meu mouse no topo da janela, pressiono com o polegar e o indicador fica solto para você poder movimentar. Então você vai ganhar com certeza muito tempo e muita produtividade aí no seu computador, no seu Mac com essas dicas. Precisando de aula ou suporte técnico, acesse doctorapple.com.br. Conheça os cursos completos para vocês aprenderem essas e muitas outras dicas nos cursos completos, com essa mesma didática rápida, fácil, sem enrolação que a gente tem aqui no YouTube. E também os meus contatos, caso você tenha alguma demanda muito específica, algum suporte técnico, alguma consulta técnica online. A gente faz isso remotamente, eu acesso a sua máquina e a gente resolve isso juntos, tá bom? Eu fico à disposição de vocês, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.